Então, por exemplo, aquelas de upload e download, o Arthur que me providenciou essa informação inclusive, elas demoram cerca de 10 segundos. Então, se alguém estiver fazendo, ô Deus. Olha o pau quebrado, pa, eita porra! Dicas pra jogar de impostor. O cara falou que o vermelho entrou no tubo, então se ele falou que viu ele entrando no tubo, o negócio é voltar no cara que ele viu entrando no tubo. Independente se for o coleguinha seu ou não, saca? Até porque se ele falou, ah, eu vi entrando no tubo e você não voltar, a galera vai olhar, ahn, então você, não sei o que. Xandão quitou, Xandão não aguentou descer pro play. O laranja voltou no vermelho. E o vermelho não era impostor. E o laranja... O laranja incriminou o vermelho e... Não era o vermelho, logo, tipo, obviamente o principal suspeito do negócio vai ser o vermelho. Ô, o laranja. E ele não é, ele só tá trolando, né? Só que eu vou tirar ele... Exatamente. Porque a gente pôde isso. Uma questão dessa aqui, você pode aproveitar, né? Lógico, você pode sim aproveitar. Mas... Tem que tomar cuidado, tá? Eu, por exemplo, de impostor, eu sei que não é o laranja. Mas se ele fez um negócio de acusar um cara que era inocente, falando que viu ele... O negócio é tirar ele do jogo independente, cara. Às vezes até de commit mesmo eu faria isso. Porque... O cara é chato, entendeu? O cara que vai atrapalhar a gameplay. Ah... Essa partida você vai ganhar com 1 kill, velho. Né? Será que era... Impossível, mano, cara, é deltório. Era uma cor parecida. Cor parecida com vermelho, mano, nunca vi. Assim, tem o laranja, né? Parecido com vermelho. Pra mim, é laranja. Eu vi que ele tinha quitado, eu botei no amarelo, por exemplo. Nossa, velho. Tadinho. Você botou no amarelo, mano. É assim que se ganha muito fácil de impostor, galera. Então, falta a gente falar sobre fingir as tasks. É muito importante, na hora de fingir as tasks, galera... As tasks, galera. Vocês... Saberem o tempo que vai levar pra você fazer aquela task. Se você for curmaid. Então, por exemplo, aquelas de upload e download. O Arthur que me providenciou essa informação, inclusive. Elas demoram cerca de 10 segundos. Então, se alguém estiver fazendo... Ô, Deus. Eu não sei, deu uma crise aqui, galera. Então, se alguém... Estiver fazendo aquela missão como crewmate, ela vai demorar 10 segundos. E se você for impostor, você tem que demorar 10 segundos pra fingir aquilo ali. Só que lembrando, sempre que alguém terminar uma missão... Vai crescer a barrinha verde lá no cantinho superior esquerdo. Que não aparece aqui na tela inicial. Mas... Sempre que alguém estiver fazendo a missão... Terminar a missão, vai subir. Então... Você tem que... Que olhar isso também, tá? Vou gravar isso aqui de novo pra caso... Coisa, né? Eu vou ficar aqui, né? Fazendo um... Um negocinho. Fiz o cartão sair, pá. E aproveitou da Amanda pra sair, safado. O que aconteceu? Eu matei alguém. Eu sei que deu pra você ouvir aí, mano. O vermelho chamou o negócio ali. Tipo, o cara só chamou, né? Eu perguntei onde de Nelson. What are you doing? Vermelho. A Sueli tava atrás de mim. PQP. O cara... Mano, galera, é o seguinte. Tinha um cara atrás de você, mano. Foda-se. O cara pode, sei lá, tá indo pro mesmo caminho, entendeu? Fodeu, não significa... Não significa que ele vai te matar, gente. Por favor. Eu vou estar indo nesse cara só de raiva. Eu vou estar nesse cara só de raiva. Foda-se. Você tem que ser muito egocêntrico pra achar que tá todo mundo te olhando, sabe? A pessoa só tá indo pra dar a missão dela. Exatamente. E você tá junto com ela. Ó, eu vou deixar aqui a telinha do Arthur, porque vai que ele faz alguma coisa que... Contere o impostor e tal, e vocês acompanham também. Ele voltou na Sueli. Ele voltou na Sueli mesmo, velho. Foda-se. Ai, ai. Tava atrás de mim. Ai, Deus. É foda, bicho. Tava atrás de mim. Corpo do verde claro. Sempre vão me perguntar onde. Verde nada de mim. Quem vê de saudade de mim? Amarelo. Vermelho não foi. Por que amarelo, mano? Vermelho. Vermelho. Por que amarelo, cara? Para de ser emocionado, mano. Por que amarelo, eu não fiz nada. Galera, esse tipo de gente pede pra tomar voto. Sério. Eu, se eu fosse com o mate aqui, eu estaria votando no vermelho de qualquer jeito. Tipo, foda-se. Eu tenho que escapar, mano. Por que, tipo assim, se o cara só... É que tá menos difícil, né, mano? Não dá pra fazer isso. É, por que assim, se o cara fosse só ser burro, ok. Só que ele tá sendo burro e atrapalhando o jogo. Então, a melhor coisa é tirar ele, foda-se. Meu Deus, velho. Não, tipo assim, eu acho que tirar ele foi bom pra todo mundo, ainda que ele não seja. Tipo, você sabe que ele não é por conta do que eu tô falando. Mas, é bom pra todo mundo deixar todo mundo com dúvida, entendeu? Porque se a pessoa tá agindo assim, é muito provável que vão botar nela, saca? Então, se ela for em cor, não tem que continuar agindo assim, né? Tem uma sua... Você tá conseguindo ouvir, né? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tchau, tchau. Eu encontrei o amarelo Eu não acho que seja o roxo Eu tava suspeitando o roxo Mas ele tava longe Quem não sei voltar Como assim não sei voltar? A hora de ir marrom Qual não sei a sala O cara é uma sede, girl Temos que tirar um Um que eu Nossa, cara, acreditei, hein Não sei, cara Acho que não é roxo Eu também não acho que seja roxo Acho que é um marrom É bem provável que não seja roxo Branco, eu poderia ter te matado Meu Deus Me... Tranquilinho Eu não uso lima, mas eu me sinto bem Quem... quem... Então não fizeram as luzes até agora Muito bem Muito bem Cara... Oi... Você pediu que eu ia falar O azul Ele entrou na câmera pra me matar Ele podia estar no cooldown Eu ia falar exatamente isso Eu bato fé Tranquilinho Tranquilinho Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você quiser mais vídeos com essa pegada Ensinando vocês enquanto eu jogo Eu tô fazendo, tô gravando Já fiz um vídeo com dicas específicas Pra impostor também Então... Fiquem atentos Se inscrevam no canal Se você quiser mais Deixa aí nos comentários O que você acha que eu posso fazer Tamo junto Certo? Tchau, tchau Tchau